Você está com dificuldade em mecânica dos sólidos? Assiste esse vídeo até o final, onde nós vamos resolver um exercício do Bill Johnson do volume 2 Cinemática, 3ª edição, sobre movimento plano geral. Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos tratar sobre o movimento plano geral. Resolvendo um exercício de Cinemática do Corpo Rígido. Antes de resolver o exercício, eu vou fazer uma abordagem rápida sobre a montagem das equações e como funciona essa montagem. Então aqui nós vamos ter uma barra, que nós vamos considerar como um corpo rígido, indeformável, onde nós temos um ponto O considerado fixo, um ponto P móvel, que vai girar em torno do ponto O. Com isso nós podemos colocar um vetor velocidade VP, esse vetor sempre perpendicular à linha que atua entre O e P, que seria um vetor OP. E nós vamos conseguir montar uma equação para este ponto. De que forma? VP vai ser a velocidade no ponto O, mais o produto vetorial da velocidade angular da barra P menos O. Então isso aqui seria um vetor. Além disso, podemos montar também uma equação para aceleração. Então a aceleração do ponto P vai ser a aceleração do ponto P igual a aceleração do ponto O, mais o produto vetorial da aceleração angular com P menos O, mais o produto vetorial da velocidade angular com o produto vetorial da velocidade angular P menos O. Um monte de letra, já começa a complicar. Fazendo o exercício vai ficar mais fácil para entender. A única coisa que tem que atentar aqui é o seguinte, quando o ômega for constante, a aceleração angular é zero. O enunciado do problema, esse como já disse, o problema é o 15.39 do Bill Johnson, Cinemática, volume 2, terceira edição, diz que na posição ilustrada, a barra B tem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo no sentido anti-horário. Determinar as velocidades angulares das barras BD e DE. Resolução do exercício que nós temos aqui, nós vamos ter que primeiro traçar um sistema de coordenadas para poder facilitar a resolução do problema. Então, colocando ali o sistema de coordenadas na origem em A, nós vamos ter que o ponto A é 0 em X e 0 em Y. O ponto B é 0.15 em X e 0 em Y. O ponto D tem 0 para X, 0.3 para Y. E o ponto E vai ter 0.225 para X e 0.3 para Y. Com isso, nós vamos poder montar o quê? Se ele está girando no sentido anti-horário, com ômega AB, nós vamos ter uma velocidade VB atuando aqui perpendicular na linha de ação entre A e B. Com isso, nós vamos aproveitar o quadro de coordenadas e montar já a equação para a velocidade do ponto B. Como é que vai ficar a velocidade do ponto B? Velocidade B vai ser igual à velocidade do ponto A, mais a velocidade angular da barra AB, produto vetorial com B menos A. Observa que é sempre a ponta menos o rabo do vetor. Então, a ponta do vetor está aqui, o rabo do vetor está aqui. Então, VA vale 0 porque é um ponto fixo. Nós vamos ficar com o quê? Como a barra gira com 3 radianos por segundo no sentido anti-horário, ela vai ficar com mais 3K. Então, seria um vetor usando a regra da mão direita. O produto vetorial com B menos A. Então, B menos A seria 0,15 menos 0, vai dar 0,15I, que seria X. 0 menos 0, vai dar 0 em J. Então, daí nós conseguimos encontrar a velocidade do ponto B, que vai valer 0,45J. Está coerente, porque a nossa velocidade B é vertical. Então, a ponta para cima, positivo. A partir daí, nós vamos poder determinar o quê? Fazer uma análise em relação ao ponto D. Por que o ponto D? Porque nós temos uma barra ligando B e D. E nós vamos ter que determinar qual é a velocidade angular dessa barra. Como VB atua para cima, de acordo com a rotação da barra B, o ponto D também vai estar orientado para cima. E isso vai fazer com que a barra D gire no sentido horário. Então, o movimento desse elemento vai estar caracterizado para cima. E observa que VD também vai acompanhar esse movimento. Porém, a barra vai girar no sentido contrário. Com isso, nós podemos verificar que VD é paralelo a VB. E, dessa forma, a barra BD está em translação. Quer dizer, ela não tem rotação. Então, se ela não tem rotação, o ômega BD é 0. E a partir daí, nós podemos determinar que VB é igual a VD. Está aí, montando a equação, utilizando o sistema de coordenadas, nós vamos montar a equação de velocidade para a barra DE. Então, na barra DE, nós vamos ter VD é igual a VE, mais o produto vetorial da velocidade angular da barra DE, com D menos E. Observa que aqui eu tenho VD, VE. Então, aqui tem que ser D menos E. Se aqui fosse VE e VD, teria que ser E menos D. Então, VE é 0, é um ponto de rotação fixo. Com isso, nós já temos a velocidade de D, que é igual a velocidade de B calculada anteriormente. Menos ômega D e K. Por quê? Essa rotação está no sentido horário. Sentido horário. Regra da mão direita. Esse cara é negativo. D menos E, vai ficar 0, menos 0, 225, menos 0, 225I. 0, 3, menos 0, 3, 0, 3, J. No cálculo do produto vetorial K vezes I, a resposta é J. Negativo com negativo, positivo. Então, eu tenho 0,45J, é igual a 0, 225 ômega D e J. Esse J, vou cortar com esse J, vai sobrar que ômega D é igual a 2 radianos por segundo. Então, só precisa atentar nos detalhes com relação ao quê? Com relação a verificar o ponto que é fixo, onde a velocidade é nula. E, a partir daí, você montar as equações, utilizando o quê? Utilizando o quadro de coordenadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Habilite as notificações. Nosso grupo de Telegram está na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho